É aqui na minha loja do Abençoe, que é a minha loja da Cora Secretária, que passa no Verde do Loco, que é aqui na minha loja, loja, pobre, a Cota Pobre, a tua Abençoe. Hoje é a minha loja da Cota Pobre, a tua Abençoe. Isso, diga esse meu favor da Cota Pobre, é aqui no Abençoe. Aqui na minha loja, a Cota Pobre, a Cota Pobre, a Cota Pobre, que é a Cota Pobre. A Cota Pobre, a Cota Pobre, a Cota Pobre, a Cota Pobre. Muito obrigado. É aqui no Abençoe. É aqui no Abençoe. Abençoe, em Loja 83, a Cota Pobre, o Rinpo. É aqui no Abençoe. E dá para ouvirmos a todos. Moçambicanos e moçambicanas. É aqui no Abençoe. e eu vou saber que bom dia meu povo maravilhoso aqui em um ano jovem de ouro tudo que estou a fazer o dia que eu vou morrer vou deixar tudo é importante a resposta de cada um não há nada eu sou jovem de maputo é chimoio na beira tete não ou na ampula não é importante moçambique é o único respeito ao sucesso de lino em hoje sou alguém muito me dava matéria com baiasso e deus virou baiasso são ele agora são os gás que pediram perdão mas não sou king internacional criador criador é de dança de ouro a pena é para novos talento moçambique áfrica sou o único criador de dança de ouro eu não estou a depender só de cantar mesmo tempo somado essa loja que me pertence não emprestei aonde o dinheiro no banco foi graças daquele show também que você costuma tomar a outros músicos não tem que se organizar se valorizar se for no lugar um músico não pode ir na escancala beber um músico não pode sempre trocar mulher tem que valorizar a sua esposa porque antes de ser famoso foi ela a liquidar a mim valorizo a mãe de meque porque hoje para ter corpo encordar graças a ela que estava me tentando me tratar sempre ele é que me que me levava até atrás então hoje vencer tem que confiar e agradecer a minha esposa mais de meque mais de mel porque sem ele não sou nada e agradecer faz e o meu nome é soliluani sou um jovem natural da cidade de nempora eu não sou músico lá para falar uma bota a outros músicos só que segue ir no sítio acerca de bebida casa que morre papá deixa não é sua casa casa que morreu mamãe deixou não é sua casa fazer a sua vida o teu futuro o que vai ajudar amanhã não é só confiar de forma forma é uma coisa que acaba hoje e a sorda miseria tem uma loja não é fácil não é só tem essa loja tem uma coisa duas três quatro mas graças a mim quem trabalha vence muitos me chamavam matreco balhaço agora deus cansou balhaço são eles quem trabalha vence mano respeito é bom agora é a hora de maputo todos músicos de ouvir barulho de nino ele é minha vez 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 nunca vai acabar acabar até o mundo acabar criador de dança de ouro o único músico que que inventou dança de ouro moçambique só eu eu sou King Internacional não tenho medo para falar isso todos músicos maputo tem conhecimento todos músicos na zona centro tem conhecimento todos músicos na zona norte eu sou o único melhor músico criador de dança moçambique em moçambique não havia dança não é imitar fora do país criar cenário que gosta o povo eu sou criador de dança de ouro em moçambique o respeito é bom preto entre preto não é todo mundo que vai gostar da minha pessoa quem trabalha vence você traz esse tipo de cadeira aqui precisa você trabalhar percebeu muitos me dava nomes de frente ai hoje venderam mano eu sou King Internacional não tenho medo é para todos os apresentadores maputo ternamente o Liluanei King Internacional esse aviso aqui vai para todos músicos África eu sou King Internacional eu sou o único criador de dança de ouro não é andar aí a discutir aí a televisão que peixe aí é mais que a TV iPhone que eu tenho músico que não tem iPhone não brinca mais comigo você começou 20 anos a cantar desconsegue segurar iPhone você não é músico você vai morrer cara você vai morrer tardar minha vida estou avisar vai morrer muito cedo vai ficar magrinho essas coisas atendem aí não queremos ir remoto aqui atender aqui então quem trabalha vence aqui é que é na minha loja loja alta qualidade fecha a televisão fecha a televisão atenção moçambicano moçambicana a pena eu recebi grande faz de mim e o mesmo tempo é meu pai vem de Maputo porque o povo de Maputo quando vê zona norte Moçambique é o único vamos se valorizar a minha história valorizar é é um grande senhor mente que não tem desprezo com os músicos ele também tá aqui na minha loja no Apreu Shopping na escola secundária vem um pouco a frente é no preto Lope passa no Apreu Shopping vim aqui na minha loja vir fazer gasto ele já gastou agora aqui 10 mil não posso mentir só tirou o camisete agora para mostrar de ouro de ouro é aqui na minha loja é de ouro o camisete muito obrigado na altura quando vinha de Maputo eu vinha com uma mala de 20 quilos de roupa mas logo eu descobri que tem uma nova loja que vende roupa de ouro eu não ando com a mala eu deixo a mala porque aqui é na ampura tem uma loja de ouro aqui de Liliwen onde a roupa de Liliwen é de ouro de Moçambicano igual é todos também um jovem que está em vestir muito muito obrigado quando você fizer barulho vai ver a televisão ali quando você tem que abrir várias lojas quando chega a vez ele a partir de hoje de hoje é senhor de ouro é vejo 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 se não vem aqui porque não chegou a sua vez esta camiseta aqui é de ouro de ouro está aqui na minha loja alta qualidade camiseta de super qualidade atenção a partir de já eu tenho um algo para oferecer a ele isso é um prêmio é um prêmio de mim tá aqui é de ouro é de ouro é de ouro estou oferecendo estou oferecendo estou oferecendo irmão é o meu pai ao mesmo tempo de capital não há nada da zona centro zona sul zona norte todos nós somos irmãos eu mando outros fazer barulho na televisão você está abrindo várias lojas conheci 10 lojas de jovens hoje muito obrigado isso é que se chama trabalhar não é só na boca é mostrar o povo por isso eu estou aqui é diferente de outros músicos a mim já abri a loja muito obrigado fecha a televisão